Olá, tudo bom com vocês? Não esqueçam de fazer sua inscrição e deixar seu like, que é muito importante. Bom, hoje nós iremos começar a falar temas que eu falava muito no meu outro canal, tá? E muitas pessoas criticam e muitas pessoas falam a verdade e muitas pessoas acham que isso significa que nós estamos falando mal ou isso e aquilo e não é essa a intenção, tá? A intenção do vídeo é simplesmente mostrar a realidade do que acontece aqui em Portugal, que muitos canais não gostam de falar sobre isso exatamente para não ter que afrontar a verdade. Preferem só mostrar o lado bom da coisa e não falam a verdade. E depois, quem paga o pato com tudo isso são os brasileiros que chegam aqui e não sabem o que acontece aqui em Portugal. Acham que Portugal é Brasil, acham que é a mesma coisa e não é, gente, não é. Nós estamos em outro país, nós somos imigrantes, nós somos brasileiros. Para de achar que você é português ou que você é isso ou que você é aquilo. Brasileiro, o nome já está falando, é brasileiro, tá bom? E pelo fato de sermos brasileiros, não podemos aceitar que certos brasileiros entrem aqui em Portugal para fazer merda, que foi o que esse casal fez, tá? Por quê? Eu estou procurando um outro apartamento, porque eu estou trabalhando em Portugal e digo para vocês que é muito ruim você morar longe do serviço. Então, como eu pago um preço alto, eu tenho uma oportunidade de morar em outro lugar. Então, eu estou procurando, tá? E as experiências que eu tenho para falar para vocês sobre isso são péssimas, porque quando eles ouvem o nosso sotaque, eles desligam na cara, eles não atendem o telefone, eles não pedem vários documentos, entendeu? Mesmo você falando que tem cartão cidadão, mesmo você falando que vive aqui há muito tempo, você mesmo assim continua sendo tratado como um brasileiro, entendeu? As pessoas não te tratam como um português ou como se você fosse uma pessoa como elas. É assim que funciona aqui. Agora eu pergunto para vocês o porquê que isso acontece. Isso acontece porque os portugueses não prestam? Isso acontece porque os portugueses não gostam de brasileiro? Ou isso acontece porque esse casal fez? Que eu descobri hoje, porque entre uma das ligações que eu fiz, o brasileiro, ele não me atendeu, depois eu liguei de novo e aí ele desligou na minha cara. E aí eu falei, eu vou ligar de novo porque eu quero saber porquê que ele está fazendo isso. Aí eu retornei a ligação de novo, né? E aí ele falou, o que você quer, não sei o que? Eu falei, senhor, por favor, eu estou ligando para o senhor, o senhor não atende, o senhor desliga o telefone na minha cara. Eu tentei falar várias vezes, o anúncio do seu apartamento está no OLX, entendeu? E eu quero saber porquê que o senhor está fazendo isso. Ah, senhor, se o senhor não me atender, eu vou chamar a polícia, eu vou pegar essa gravação, eu vou levar a sua gravação porque eu tenho um sistema que faz gravação aqui no meu celular. Eu vou fazer isso e vou levar isso para a polícia, porque o senhor está aceitoso comigo. Então eu quero que o senhor me fale porquê que o senhor está fazendo isso. Aí ele falou, estou fazendo isso porque eu arrendei o meu apartamento para um casal de brasileiros e eles simplesmente queriam me denunciar para as finanças. Porque ele não queria pagar, gente, os 28%. O que acontece? Aqui em Portugal, quando você aluga um apartamento para alguém, você tem que declarar isso para as finanças. E se o aluguel custa 700 euros, desses 700 euros você vai tirar 28% todo mês. Então você vai tirar mais ou menos uns 500 e alguma coisa, entendeu? E o resto do dinheiro vai para as finanças. Aqui funciona assim e muita gente não sabe disso. Muita gente acha que as coisas são assim, não sabe nem o que acontece aqui e não fala para vocês a verdade, tá? Então mediante a isso, entendeu? Ele fez um contrato com esse casal de brasileiros, só que ele não falando nas finanças. Foi um aluguel de confiança que acontece no Brasil. A gente aluga a casa para a pessoa e pronto. A gente não vai declarar para ninguém e tal. Foi na confiança. E nessa confiança o casal começou a atrasar o aluguel, não tinha dinheiro para poder pagar o aluguel. E aí ele atrasou um mês, atrasou dois meses, a luz e a água atrasou e estava tudo no nome do senhorio, porque o senhorio deixou tudo no nome dele, porque ele não queria declarar para as finanças. Então para que as finanças não descobrissem isso, deixou até no nome, a luz, a água, ficou tudo no nome dele e o casal pagava. Basicamente foi isso. E ele também confiou tanto no casal que acabou não pedindo calção. Porque era um casal que tinha documento, eles tinham cartão cidadão, eles tinham toda a documentação. Então eles achavam que na cabeça dele não precisava fazer nada. Tinha trabalho, tinha tudo. Então o que aconteceu, gente? Que a situação aconteceu foi que um perdeu o trabalho e a outra, o que ela estava ganhando não era o suficiente. Que isso pode acontecer com todos. E nessa história eles não pagaram mais o aluguel. Falaram para o senhorio que estava esperando entrar um dinheiro para poder pagar. E aí depois de o senhorio ficar pressionando e falando que queria o apartamento de volta, eles falaram que não iriam sair do apartamento. Por quê? Na verdade, o que aconteceu? Eles tinham um contrato de arrendamento, mas esse contrato não foi reconhecido nas finanças. Então, pelo fato desse contrato não ter sido reconhecido nas finanças, eles falaram para o senhorio que não iriam mais pagar o arrendamento, entendeu? E que se ele continuasse cobrando, que ele dê-lo às finanças. E aí o senhorio falou, então tá bom, vocês podem me denunciar, mas eu vou tirar vocês do apartamento, eu pago a multa para as finanças, mas eu não vou aceitar essa denúncia. E aí, mediante isso, o senhorio deu uma semana para eles saindo do apartamento, falou que iria avisar para a polícia também sobre essa situação. E o que eles fizeram? Eles já estavam com passagem comprada para o Brasil. Na verdade, durante esse tempo dessa confusão, eles já tinham vendido tudo do apartamento, venderam tudo, venderam micro-ondas, geladeira, TV, tudo, porque aqui os apartamentos imobiliados têm tudo, gente. Copo, panela, botou tudo num grupo de Facebook para os brasileiros que compram coisa, falando que estavam indo embora, porque arrumou uma coisa nova, uma coisa nova do Brasil e uma oportunidade estava voltando. Na verdade, eles estavam mentindo. Eles estavam vendendo tudo do apartamento para poder ir embora. E simplesmente pegaram o avião e foram embora. O senhorio, quando foi do sábado, chegou lá no apartamento, a chave realmente estava lá. O apartamento, na hora que ele entrou, não tinha nada no apartamento. Tudo que tinha que ele tinha colocado no apartamento, eles levaram. Todas as coisas que tinham no apartamento, levaram até o colchão que eles venderam, só não tiraram aquilo que estava embutido. E depois, gente, disso, foram embora. O senhorio não conseguiu contato mais com eles, não vai conseguir, porque não sabem para onde eles foram, o Brasil é imenso. E é isso. E aí fica a pergunta para vocês. Isso é falar mal de brasileiro? Isso é falar mal do brasileiro? Ou isso são brasileiros que fazem coisas erradas aqui? E nós, brasileiros honestos, que vivemos em Portugal, não devemos aceitar isso, sim, e denunciar esse tipo de gente? E falar, entendeu? Para as pessoas poderem saber que existe isso aqui. Porque isso não se trata de nacionalidade, gente. Isso se trata de situação, e é uma situação muito feia. Entendeu? É uma situação muito feia isso. Eu tenho vergonha desse tipo de gente. Vergonha. Por que essas pessoas saem do Brasil para fazer isso? Aí, depois de tudo isso que ele falou, eu falei, olha, eu peço desculpa para o senhor. Eu peço desculpa por esse casal. Mas isso foi, infelizmente, foi uma situação que aconteceu que o senhor não teve sorte. Poderia ter sido com outro tipo de pessoas. Aí, sabe o que ele me falou? É, mas não é a primeira vez. Teve outro casal de brasileiros que eu coloquei aqui, não sei o que, não sei o que. Olha, desculpa. Eu não vou alugar o apartamento mais para o brasileiro. Eu não vou alugar. Aí eu falei assim, senhor, eu entendo tudo o que você está falando. Tá? Não precisa o senhor alugar o seu apartamento para mim. Entendeu? E eu peço desculpa mais uma vez para o senhor. E agora eu entendo o seu nervosismo. Tá? Então, tudo bem. Fica por isso mesmo. Então, não se preocupe. Boa tarde. E é isso, gente. É isso que acontece aqui em Portugal, que ninguém fala para vocês, que eu vejo aí vários canais aí com 10, 20, 30 mil visualizações falando sobre vídeos de Portugal que não vai trazer nada de bom para vocês, mas não falam aquilo que interessa, não mostram a realidade e não falam a verdade, que é essa. Esse tipo de gente tem aqui. E está fazendo a gente passar vergonha aqui, entendeu? Nós estamos em uma situação muito difícil em Portugal. Portugal passa por um momento muito difícil, porque Portugal, vocês não sabem o que está acontecendo aqui, mas eu vou falar para vocês o que está acontecendo em Portugal no próximo vídeo. Se inscrevam no canal, aguardem o próximo vídeo que eu vou falar para vocês o que está acontecendo em Portugal e por que os brasileiros estão voltando para o Brasil e estão fazendo o que estão fazendo aqui. Vocês vão entender o porquê disso e eu vou falar para vocês no próximo vídeo. Beijo. Vergonha! Tchau, tchau. Tchau.